Vamos de sucesso, Paulo Henrique dos Teclados, chama seu menino! O aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho, 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 aviãozinho O aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho O aviãozinho, 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 aviãozinho Na dança, sonorização, a web Sonar sucesso, Paulo Henrique Esse é o Paulo dos teclados Paulo Henrique Desde o biquinho Desde o biquinho Desde o biquinho Beijo na cedinha Na marca da fanguinha Beijo no biquinho Beijo na barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bocestinha Beijo no biquinho Beijo na barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bocestinha Ô chiquinha do balanço Se eu pedir você me dar A sua mãe não chega não E o seu pai também não É atrás das bananeias É em cima do sofá Então toma que lá vai Um beijinho pra danar Beijo no biquinho Beijo na barriguinha Beijo na cedinha Na marca da fanguinha Beijo no biquinho Beijo na barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bocestinha Beijo no biquinho Beijo na barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bocestinha Chupa, chupa Olha o balanço Beijo no biquinho Beijo na barriguinha Beijo na cedinha Na marca da fanguinha Beijo no biquinho Beijo na barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bocestinha Beijo no biquinho Beijo na barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bocestinha Ela diz que tá ficando Eu não sei se é brincadeira Sei que ela é muito linda E além disso é solteira Tem um metro e setenta Tem cinquenta de cintura Ela é muito safadinha Ela não usa calcinha Pra mostrar a gostosura Beijo no biquinho Beijo na barriguinha Beijo na cedinha Na marca da fanguinha Beijo no biquinho Beijo na barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bocestinha Beijo no biquinho Beijo na barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bocestinha Beijo no biquinho Beijo no biquinho Beijo no biquinho Beijo na barriguinha Beijo na cintinha Na marca da fanguinha Beijo no biquinho Beijo na barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bocestinha Beijo no biquinho Beijo na barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bocestinha Oh, chiquinha do bala Se eu pedir você me dá A sua mãe não se engana E o seu pai também não É a prática das bananeiras É em cima do sofá Então toma que lá vai Um beijinho pra danar Beijo no biquinho Beijo na barriguinha Beijo na cintinha Na marca da fanguinha Beijo no biquinho Beijo na barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bocestinha Beijo no biquinho Beijo na barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bocestinha Alô, Paulo César Secretário da Cultura Aquele abraço Nossa amiga Catiane Forte Abelso Segura sucesso Tom Henrique dos teclados Ao vivo Sol Sol Ei Tchau 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 Fiquei sabendo que essa banda endoidou Quando essa banda toca todo mundo gritar Ho... Oh, 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 oh Sou mano balança, soltação, som conce rebound Som do porta-malas, bota a carta pra dançar Desce mais uma cerveja que o miço vai pegar Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando essa banda toca, todo mundo vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando essa banda toca, todo mundo vai atrás Eu disse, abre, 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 abre E abre, 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 abre E sabendo que essa banda endoidou Quando essa banda toca, todo mundo grita Ô,ô,ô,ô,ô, Oh,ô,ô,ô,Ô Sumação, heinis? Alô,ão,ão,ão,ão Alegria! Eita, porração! Eita, porração! Eu te conheci, vi as suas fotos E me apaixonei, vi o seu recado E eu percebi que você estava querendo E eu também estava afim Tudo bem, tá legal Eita, tá Doidinha, tá querendo que eu beijo, beijo na sua boquinha Vai, vai Vai ser legal Beijar na sua boca, pode liberar geral Eita, tá Doidinha, tá querendo que eu beijo, beijo na sua boquinha Vai, vai Vai ser legal Beijar na sua boca, pode liberar geral Tá, tá Doidinha, tá querendo que eu beijo, beijo na sua boquinha Vai, vai Vai ser legal Beijar na sua boca, pode liberar geral Eita, tá Doidinha, tá querendo que eu beijo, beijo na sua boquinha Vai, vai Vai ser legal Beijar na sua boca, pode liberar geral Tá, tá Marta do Orpuz Eu te conheci Vi as suas fotos E me abençoei Vi o seu recado E eu percebi Que você estava querendo E eu também estava afim Tudo bem, tá legal Tá, tá Doidinha, tá querendo que eu beijo, beijo na sua boquinha Vai, vai Vai ser legal Beijar na sua boca, pode liberar geral Eita, tá Doidinha, tá querendo que eu beijo, beijo na sua boquinha Vai, vai Vai ser legal Beijar na sua boca, pode liberar geral Eita, tá Doidinha, tá querendo que eu beijo, beijo na sua boquinha Vai, vai Vai ser legal Beijar na sua boca, pode liberar geral Somam o Paulo Henrique dos teclados José Neto e Paulo Henrique Somam o Paulo Henrique A porroção A porroção O rei pegou a negra no sozinha A carozinha levou ela no forró e foi tomar namoradinha A reação começou a passar mal No fim das contas foi aquele carnaval O rei pegou a negra sozinha A carozinha levou ela no forró e foi tomar namoradinha A reação começou a passar mal No fim das contas foi aquele carnaval Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu me dei a negra no sozinha A carozinha levou ela no forró e foi tomar namoradinha A reação começou a passar mal No fim das contas foi aquele carnaval O rei pegou a negra sozinha A carozinha levou ela no forró e foi tomar namoradinha A reação começou a passar mal No fim das contas foi aquele carnaval Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu me dei a negra no sozinha Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu me dei a negra no sozinha 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 Pintetinha me pediu, dois vestidos delicados Eu olhei pra ele e fiz, deixei eu vender meu gado E o destino já cumpri, mas o boi a deriva quebrado E o cavalo tá selado, foi o mesmo que ser louco Através do rio amado, mas não deixo meu amor O mineirinha, o rio morra, eu vou falar com o meu amor Outro lado tem badupe, outro lado tombe trem Através do rio amado, a fim de te ver, meu bem Mineirinha, o rio morra, conta outra semana que vem Boa pedra no caminho, mandei pra realizá-lo Deixei tudo bem limpinho, sereno da madrugada O mineirinha, o rio morra, eu vou vender minha goiada E desde já me pediu, dois vestidos delicados Eu olhei pra ele e fiz, deixei eu vender meu gado E o destino já cumpri, mas o boi a deriva quebrado Meu cavalo tá selado, foi o mesmo que ser louco Através do rio amado, mas não deixo meu amor Mineirinha, o rio morra, eu vou falar com o meu amor Boa pedra no caminho, mandei pra realizá-lo Deixei tudo bem limpinho, sereno da madrugada Mineirinha, o rio morra, eu vou vender minha goiada Alô Cris! Abraçou essa amiga Cris! Boa pedra no caminho, mandei pra realizá-lo Deixei tudo bem limpinho, sereno da madrugada Mineirinha, o rio morra, eu vou vender minha goiada Boa pedra no caminho, mandei pra realizá-lo Um abraço ao nosso amigo Paulo César, secretário da cultura Um abraço ao nosso prefeito Paulo Sérgio Que tá aí dando todo apoio aí aos artistas da terra É isso aí Suma sucesso Paulo Henrique Natan sonorização Raimundo Rabelo na Femazes Uau Babari Ah É de Babari Eu quero beijar na sua boca louca Eu vou enviar uma no céu da sua boca Eu vou enviar uma no céu da sua boca E aí Chupa toda Ai Chupa toda E aí Chupa toda Ai Toda E aí Chupa toda Ai Toda Chupa toda É de Babari É de Babari É de Balacubaca É de Babari É de Balacubaca Eu quero beijar na sua boca louca Mas eu quero beijar na sua boca louca Eu vou enviar uma no céu da sua boca Eu vou enviar uma no céu da sua boca E aí E aí Chupa toda Ai Chupa toda E aí Chupa toda Ai Toda E aí Chupa toda Ai Toda E aí Chupa toda Ai Toda Senhor Paulo Henrique dos Tacatos Pelo sucesso Pelo sucesso Paulo Henrique Opa Au A nova é muito boa Mas a madura é melhor Seu carinho me conquista E sabe fazer xodó Quanto mais experiência É que o homem dá valor Serosa como uma rosa Bonita como uma flor Não interessa se usada Ela tem o seu valor A idade não importa Importante mesmo é seu amor Vem pra cá mulher madura Vem pra cá mulher serosa Há um ditado que diz Lavou E sugo tá nova Lavou Tá nova Lavou Tá nova Mulha madura é o biso Lavou E sugo Tá nova Lavou Tá nova Lavou Tá nova Mulha madura é o biso Lavou E sugo Tá nova Passou a rosa Mulher nossa é muito boa, mas a madura é melhor Seu carinho me conquista e sabe fazer só dó Quanto mais experiência é que o homem dá valor Ser rosa como uma rosa, bonita como uma flor Não interessa se usada, ela tem o seu valor A idade não importa, o importante mesmo é seu amor Vem pra cá mulher madura, vem pra cá mulher serosa Há um ditado que diz, lavou e subou tá nova Lavou tá nova, lavou tá nova Mulher madura é um biso, lavou e subou tá nova Lavou tá nova, lavou tá nova Mulher madura é um biso, lavou e subou tá nova Epa Seu balerinha Ê, porrazão A porrazão Quem tem uma viola, só a senhora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, quem tem uma viola, quem tem uma viola, só a senhora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração E depois calar a boca do violão Dos maus olhos, dos maus olhos derrubar qualquer paixão Morena parceira, dos cabelos passeados Seu laço de vida já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser seu namorado E agora, e agora quero ser seu namorado A porrazão Quem tem uma viola, só a senhora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só a senhora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração E depois calar a boca do violão Dos maus olhos, dos maus olhos derrubar qualquer paixão Morena parceira, dos cabelos passeados Seu laço de vida já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser seu namorado E agora, e agora quero ser seu namorado E agora, e agora quero ser seu namorado A porrazão Eu fui dançar no porró, as quebradas do sertão E chorar no porró, como tal de bandeirão Peguei uma menina nova, eu pelo cinquentão Nós saímos do porró, e foi aquela agitação Ela dançava Eu na mula, eu me jogava duas Eu só tava com ela, e eu naquele suco Mas eu queria deixar a menina do salão Eu fui dançar no porró, as quebradas do sertão E chorar no porró, como tal de bandeirão Peguei uma menina nova, eu pelo cinquentão Nós saímos do porró, as quebradas do sertão E chorar no porró, as quebradas do sertão Ela me jogava pro lado, eu me jogava duas E eu já tava com sardinha, eu naquele suco Mas eu queria deixar a menina do salão Ela me jogava pro lado, eu me jogava pro outro E eu já tava com sardinha, eu naquele suco Mas eu queria deixar a menina do salão Eu fui dançar no porró, as quebradas do sertão E chorar no porró, como tal de bandeirão Peguei uma menina nova, eu pelo cinquentão Nós caímos do porró, e foi aquela ajeitação Que ela dançava, me jogava pro lado, eu me jogava pro outro Eu tava com sardinha, eu naquele suco Mas eu queria deixar a menina do salão Ela dançava, me jogava pro lado, eu me jogava pro outro Eu tava com sardinha, eu naquele suco Mas eu queria deixar a menina do salão Ah, com razão É Paulo César Secretário de Cultura, aquele abraço Alô, DJ Natan Suma sucesso, Paulinho Ah, com razão Suma sucesso, Paulinho Vem comigo que eu vou te estimar Atenção das tardinhas que chegou para pintar De palma duas vezes só para agitar A mão no joelhinho me pode rebolar Vem comigo que eu vou te estimar A tanta das tardinhas que chegou para pintar De palma duas vezes só para agitar E bota a mão no joelhinho me pode rebolar E assim Pá, pá, pá Desce a burguinha Pá, pá Desce a burguinha Pá, pá Desce a burguinha Faz uma irreligência Pá, pá Desce a burguinha Pá, pá Desce a burguinha Pá, pá Desce a burguinha E só tudo E vem comigo que eu vou te ensinar A danção das tardinhas que chegou para pintar De palma duas vezes só para agitar E bota a mão no joelhinho me pode rebolar E vem comigo que eu vou te estimar A danção das tardinhas que chegou para pintar De palma duas vezes só para agitar E bota a mão no joelhinho me pode rebolar E assim Pá, pá Desce a burguinha Pá, pá Desce a burguinha Pá, pá Desce a burguinha Faz uma irreligência Pá, pá Desce a burguinha Pá, pá Pá, pá Desce a burguinha E só tudo Pá, pá